Os setores da construção civil e do comércio foram os que mais contribuíram para o aumento nos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 2011. Uma arrecadação recorde do FGTS que superou 72 bilhões de reais. Recursos que também são investidos em áreas como habitação e saneamento básico. Foi um crescimento de 16,9% em relação à arrecadação de 2010. Os setores de construção civil e do comércio foram os que mais contribuíram para o resultado recorde. Ao todo, 34 milhões de trabalhadores sacaram o Fundo de Garantia em 2011. Maria do Socorro foi uma delas. Usou os recursos do FGTS acumulados ao longo dos anos de serviço para dar entrada na casa própria em Brasília. Eu não tinha capital nenhum para comprar. Eu precisava ter a casa própria porque eu tinha que comprar uma casa. Ele me ajudou na entrada da compra da casa. Eu financei o imóvel e dei o FGTS como entrada. Além de representar uma segurança para o trabalhador, o fundo é investido em áreas estratégicas. Só no ano passado, 37,7 bilhões de reais foram aplicados em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O Minha Casa Minha Vida foi um dos programas beneficiados pelos recursos do FGTS, com 19 bilhões e meio de reais usados para o financiamento habitacional. Desde a criação do programa Minha Casa Minha Vida, o FGTS tem contribuído, tem participado, não só com recursos para financiamento das unidades, mas também com recursos para desconto, a fim de contribuir com a capacidade de pagamento dos beneficiários de menor renda. Pela primeira vez em 2011, brasileiros que moram nos Estados Unidos e Japão também puderam fazer saque do FGTS sem ter que vir ao Brasil. Juntos, sacaram um montante de mais de 7 milhões de reais. A partir de maio desse ano, o mesmo vai acontecer para quem vive na Europa.